Eu comecei a me preocupar naquele momento ali com ele, tentando entender Afinal de contas, eu olho pra ele e o chamo de Deus ou o chamo de pai Porque todo mundo chama Ou porque afinal de contas, no fundo, no fundo, eu não confio que ele é pai Filho, o problema da sua geração É que a geração, pra confiar, precisa sentir Ou precisa perceber que algo eu estou fazendo Se ele faz algo pra que você confie nele Automaticamente você vai ser levado a confiar no que ele faz E não no que ele é Então já começa a haver um problema Então se ele faz, eu confio Se nada tá acontecendo, aí acontece aquela frase muito famosa que eu já ouvi milhares de vezes Deus não está querendo falar comigo porque ele não faz nada Pra confiar nele, eu preciso literalmente olhar e reconhecer Ainda que nada esteja acontecendo, eu vou continuar confiando Ainda que nada esteja dando certo, eu vou continuar confiando Então nesse momento eu começo a jogar responsabilidade pra Jesus Eu começo a jogar responsabilidade pro pai Eu começo a questionar o pai E começo a achar que a culpa de tudo que eu estou vivendo é dele Você acha que você realmente confia em Deus? Você acha que realmente você confia que ele é seu pai? Você acha que realmente você confia no seu pai? Ou no fundo, no fundo você acredita que ele pode fazer Mas não confia que ele irá fazer Mas não confia que ele é seu pai Mas não confia que ele irá fazer 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 Mas não confia que ele irá fazer